Amazônia Rosa estava terminando de fechar o caixa quando Tereza apareceu ao seu lado. Puxa, sete e vinte. Ele não vem, Rosa. Você falou que não gosta de um espatuário. Ele não é. Ah, não brinque, Rosa. Eu estou triste. Oh, Tereza, não fica assim. Talvez ele ainda venha. Eu não acredito. Ele simplesmente me fez de boba. Oi, boa noite. Desculpe a demora. Ah, perdão. Ah, eu nem sei o que dizer. Desculpa, Tereza. Ah, por que tanto drama? Você veio, veio. Por mim. É, então vamos. Logo Vicente e Tereza estavam conversando numa lanchonete. Aí eu lhe lubei tudo. Foi um desastre. E ela não fez o cano? Não, foi até educada. Ah, Edna? Educada? Meu Deus, não dá para acreditar. Ela deve estar num bom dia. É, mas... Bom, mas agora vamos falar de nós dois. Nós dois? É, eu falo um pouco de mim e você fala um pouco de você. Para a gente se conhecer melhor. Comece. E eu que tenho que começar? Eu pedi primeiro. Eu não tenho que dizer a meu respeito, Vicente. Eu sou pobre. Aliás, sempre fui pobre. Sempre trabalhei muito para sobreviver. Agora eu sou melhor, porque estou trabalhando com a Rosa. Ela tem me ajudado tanto. Eu gosto muito da Rosa, sabe? E eu vi o sofrimento que ela passou por causa do Edvaldo. E não é porque o Pedro é meu primo, não. Mas eu acho que ela está grande de estar com ele. Eu também. Você também o que? Também acho certo que ela fique com o seu primo. É Pedro o homem dele, não é? É. Pois é. Eu acho que o Edvaldo é uma espoboteira mesmo. Que bom que você pensa assim. Você parece tão cansada, Rosa. Estou. Você teve mais movimento na lanchonete hoje? Não, até que não. Eu já estou me sentindo grotada, à toa. É toda essa confusão. Deixa qualquer um derrubado mesmo, não é, Rosa? É, é difícil. Ô, Rosa, por que você não tira umas férias? Férias? É, férias. Descansar um pouco. Aí você vai ter tempo para pensar também. Não tenho que pensar, Pedro. A gente tem que tomar, eu também. Tudo bem. Mas não custa nada você descansar um pouco. Você mesma reconhece que está precisando. Não pensa nisso. Rosa foi até o quarto de Valdo e Pedro continuou sentado vendo seu livro. O fingido que lia, pois seu pensamento não estava no livro, mas em Rosa. Você tem curso universitário? O que estava fazendo no garimpo? Procurando sobreviver. Fica vivo. Quem sabe? Que vai voltar para lá? Para o garimpo? Não. Foi um sonho bobo. Fazer de bobo. Partiu. Mas eu não vou passar o resto da minha vida e ainda não terá sorte de ficar rico de repente. Se não, um dia eu fico velhinho, sem dinheiro e sem nada na vida. Se eu tenho uma profissão, vou trabalhar nela. Eu estou formado em educação física. E minha especialidade é o voleibol. Mas também sou professor de jogo. Vou voltar e dar aula. E quando você vai embora? Logo. Estou dando um apoio ao Edvaldo, mas tenho que seguir minha ajuda. Mas você vai voltar e ver depois para não acreditar, não é? Se eu quiser. Se eu der dinheiro. Por que vocês não ficam aqui, hein? Ao invés de ficarem no hotel? Não queremos me incomodar, não, Edna. Aliás, eu quero conversar com o papai e mamãe sobre o que estou pretendendo. Quero que eles disponham na casa melhor, no sítio, numa fazenda, para vocês, tá? O que eles quiserem. Agora vocês vão ter uma vida boa. Por isso, eu vou dar a cada irmão uma casa e um gerir também. Cada um terá chance de começar alguma coisa. Um negócio. Fazer um investimento, o que quiser. O resto é com a capacidade de cada um, né? Ah, Edvaldo. É justo. Eu agradeço você. Mas eu gostaria que você me falasse sabe do quê? Do seu amigo Vicente. Por quê? Gostou dele? É, né, Edvaldo? Ele me pareceu bem interessante. Mas acho que você chegou com a Arlema. Ele me falou que ia te encontrar com a Teresa hoje. Com a Teresa? Mas como, Edvaldo? Eu não entendo. É fácil. Ele está interessado em ela. Ah, mas ele foi tão educado comigo hoje. Ah, Edvaldo. Mas ele é educado com todo mundo. Por que não seria com você? Mas com a Teresa. Logo a Teresa. O quê? Você, irmão, se gosta? É, mais ou menos isso. E você? O que você vai fazer? Não sei, não sei. Tentar ter outra conversa com o Rosinho. Enfim. Ih, Edvaldo. Essa, meu irmão, eu acho que você perdeu mesmo, viu? Eu me conformo que a minha própria família esteja contra mim, Edvaldo. Não estou contra você, Edvaldo. Só estou sendo honesta. Se isso tivesse acontecido comigo, eu teria feito a mesma coisa que a Rosa fez. Obrigada pelo passeio, Vicente. Foi ótimo. A gente pode fazer outro, antes de eu ir embora. Se você quiser, é claro. É claro que quero, Vicente. Então, e agora? Qualquer hora, aparecerei aqui na loja. Tudo bem. Boa noite. Boa noite, Teresa. Durma bem e... Estranha comigo, tá? Tchau. E aí, rapaz. Não estou embora, hein? Ótimo. Teresa é uma pessoa maravilhosa. Vou ver se consigo ver outras vezes. Pena que eu tenho que ir embora. Mas você falou que está nos tempos, gente. Que bom. Mas não para sempre, não é, Edvaldo? Tenho que voltar para minha cidade e procurar um emprego. Por que não procuro emprego por aqui mesmo, hein? É uma cidade muito pequena, Edvaldo. Só tenho um colégio que não precisa de professores de Educação Física. Eu não tenho nenhuma academia de judô onde eu posso ensinar. Mas não se preocupe. Aí eu vou ficar alguns dias por aqui. Ah, então. Isto é bom. É bom que eu não lhe for. Pedro não conseguiu dormir direito aquela noite. Rosa agitava-se tanto na cama que deixava-o preocupado. Observava o seu sono agitado como se tivesse cefadeiros. Sacudiu-a levemente. Rosa! Rosa! Ah, o que é? Você está tendo algum sonho ruim, Rosa? Você não quer um calmante? Calmante, Pedro? Onde vamos arrumar calmante a uma hora dessas? Ora, eu vou na casa do seu João. Para mim ele abre essa armagem. Não tenha dúvida. Não tenho certeza disso. Eu tenho certeza que vou dormir agora. Será, Rosa? Claro. Fique calmo você. Ora, eu ainda acho que você precisa de um calmante, Rosa. Nada disso. Agora dorme. Eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Rosa virou-se e dormiu instantaneamente. Mas Pedro não dormiu. Continuou a observar o sono de Rosa. Logo ela estava agitada novamente. E de repente, Rosa deu um grito. Edvaldo! Amazônia. Novela de Artemisa Azevedo. Neste capítulo, Salete Nunes como Rosa. Carlos Moreira no papel de Edvaldo. Luiz Antônio Alves como Pedro. Solange Cardoso no papel de Tereza. Leisa Morim como Edna. Leandro Rui no papel de Vicente. Narração, Maurício Pares. Trabalhos técnicos, Aldair Spader. Soloplastia, Williams Mars. Produção, direção e apresentação de Artemisa Azevedo. Percebole, Toma no papel de Criador. Quero ver se sabe o que foram ouvidos e representados da do Diaz. Existe. Segure-se no papel de Criador.